Olá, então agora eu vou demonstrar um processo inverso ao vídeo anterior. Em vez de eu receber os dados, em vez de eu enviar os dados do kernel para a placa Arduino para poder ligar os LEDs, agora eu vou receber os dados do Arduino para o kernel. Então, esse é o código do Arduino, onde eu irei executar essa rotina aqui, essa função SerialPrint e aqui a frase HelloWorlds, aí eu dou um tab, eu mando um tab para poder redirecionar para o próximo campo de texto, executa a função SerialPrint de novo, mas com outra String, BFT Corporations, e a outra aqui de OS. E aqui é uma variável de parada, End vai começar com 0, e se for 0 ele executa tudo isso, aí depois altera para 1. Aí caso vai ser 1, ele não vai executar de novo, só executa uma vez. E aqui ele manda esse estado de parada, que é o 1, para o meu kernel. E logo, aqui, tem o meu loop constante dentro do kernel, que é o System Kernel. Aí que lê o teclado, né, lê todas as, lê as teclas que são digitadas, se tiver alguma tecla ele exibe na tela. Aí aqui lê o Serial, né, e o Serial aqui ele vai, ele vai escrever o Serial, né. Ao mesmo tempo que ele escreve na porta Serial, ele também pode ler, né. E também ele lê, caso o registrador não for 1. Ou seja, quem vai definir esse registrador no meu sistema operacional, será exatamente essa escrita do Arduino. Então eu vou enviar esse 1 aqui, para a porta Serial, né. E aqui no meu sistema operacional, é, ele vai, ele vai setar aqui no, na referência de memória, chamado Serial Stop. O Serial Stop vai estar aqui na lib de Serial. Vai estar aqui, ó, endereço de memória, Serial Stop 2020. E aí, vai guardar em Serial Stop, né, e vai definir, se caso for 1, ele, ele não vai, ele vai, ele vai retornar diretamente, não vai executar a leitura. Então é um estado de parada, que vai definir se ele vai ler ou não, né, os caracteres. Para não ficar toda vez lendo. E eu precisei fazer isso, porque estava dando um conflito também, né, entre a comunicação. Então ele vai, sempre guarda o carácter, dentro do carácter serial, né, desse endereço de memória e o estado de parada. Ok, agora vamos executar a nossa máquina virtual. E vamos ver, né, essa função funcionando e enviando para o meu sistema operacional. Eu inicio o KitOS. Eu vou até minimizar aqui. Ok, então, ele escreveu bem rápido, né, Hello World, como eu defini aqui, Serial Print Hello World, DFT Corporations, como aqui, e KitOS. Agora, eu poderei digitar as teclas 1, para ligar o LED, 2, para desligar, 3, e aí vai sendo inscrito aqui também, ao decorrer que eu vou pressionando a tecla. Então, é isso. Eu queria demonstrar que eu posso enviar também da placa Arduino para o meu kernel e escrever na tela também, e vice-versa. Obrigado. Obrigado.